Programa Prime Leads, um oferecimento Novitá Alimentação Empresarial. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV, obrigado telespectador pela tua audiência, obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime, para falar sobre negócios e também sobre carreira, tenho hoje a satisfação de receber um grande amigo, querido amigo Paulo Henrique, mais conhecido como PH, uma pessoa especial, uma pessoa que eu sempre trago no meu coração, há tempo a gente tem uma amizade, um vínculo que me enche de orgulho e me enche de alegria. PH, satisfação, tê-lo novamente no programa, você já teve aqui um tempo, um tempo bem antigo aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da tua história, da tua trajetória profissional e eu estou muito feliz de poder recebê-lo mais uma vez aqui nesse momento todo especial, não só da tua vida pessoal, mas também da tua vida profissional. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Luciano, acho que já faz uns 5, 6 anos que a gente conheceu o seu público, que estive aqui em Jundiaí, é um privilégio a gente estar aqui mais uma vez batendo um papão, você que já é um tema, uma pessoa consagrada aí na mídia, é um privilégio e agradeço ao convite e vamos lá bater um papo. Nossa era espectador, eu conheci um pouco o Audit, essa empresa que você tem construído com tanta excelência, oferecendo sempre produtos inovadores para o mercado, atraindo públicos que precisam de serviços de qualidade, como é que nasceu o Audit e como é que você tem desenvolvido o teu negócio até aqui, passando por crises e mais crises que a gente sabe que no Brasil sempre a gente precisa lidar com esses ventos contrários. Verdade, eu fui contador de uma grande locadora de veículos, isso já faz uns 25 anos, já tem um tempinho rodado. E na ocasião essa locadora desandou por causa do mercado e o diretor me lançou o desafio, por que não seguir na carreira contábil naquilo que você tem experiência, Paulo? E eu lembro que a Audit, ela já nasceu em 1996, eu trabalhava num escritório de auditoria de um colega meu, então eu trabalhava nessa locadora e pós-expediente eu dava expediente nesse colega. Então lá começou a Audit, já mais de 25 anos e inclusive o nome Audit era uma senha, era a senha que eu usava lá de acesso ao meu sistema e depois que essa locadora desandou, ela acabou ficando pelo caminho, esse dono me deu esse empurrãozinho, inclusive conseguiu o meu primeiro cliente e aí começou a Audit. Então ela já nasceu com essa pegada de ser especialista no mundo rentão, a Audit ela tem uma pegada, uma experiência forte em locadora. Agora, esses 25 anos, muita água passou por baixo dessa ponta, né? Crises, recessão, câmbio, bolsa e a gente sabe que você conduzir o negócio por tanto tempo, não é sorte, né? Não é competência, fé. Sim. Olhando pra trás, o que passa na sua cabeça quando você olha hoje tudo que você tem conquistado e olhando pra trás lá quando você começou, que história que passa na tua mente hoje? Olha, eu acho que é primeiro muita gratidão a Deus, né? Porque você falou em crise, eu graças a Deus nunca tive dificuldade, a família boa, meus pais e tal. Então eu nunca tive experiência da crise e quando a gente entra na carreira só, eu lembro que a primeira coisa que eu percebi quando eu montei a Audit é que eu olhava do lado e aquele meu líder não estava mais lá, que era um baita de um guru, né? E eu falei, poxa, só sou eu nesse mar. E em 2008, o mundo todo passou por essa crise e eu literalmente senti, né? A gente teve dificuldade até de pagar a conta de luz, porque o cliente ninguém pagava. Então eu senti uma oportunidade, tinha um livro que fazia muita fama naquela época, era virando a própria mesa, né? Ricardo Semler. E eu tive que literalmente encarar aquilo, mudar os meus conceitos e graças a Deus foi vitória, né? E eu lembro que nessa crise até clientes meus nos socorreram, porque ele entendeu como é que era. Então essa crise de 2018 foi, 2008 foi muito forte, eu senti. E a gente teve a última não tão longe, né? Que a gente também foi afetado. Mas tem a satisfação, né? Você foca e segue firme e principalmente com seus conceitos, seus valores e suas crenças, a gente passa. Então foi tudo aprendizado, Luciano. Eu hoje olho para trás e falo, poxa, como que foi bom? Parece um clichê, né? Mas realmente a gente, quando olha para trás, você coloca os pontos certinho um com o outro, né? Tem uma frase do Steve Jobs, eu adoro frases. Mas ele diz que a gente só liga os pontos olhando para trás e não é que o danado tem razão. Agora, você começou dentro desse universo de locador e você não saiu mais. Muito pelo contrário, você foi cada vez mais se especializando, né? Hoje talvez a tua empresa dentro da tua atividade é a maior especialista nesse segmento, PH. Sim, de tempo a gente tem, tem só duas autoridades, a gente chama delas, mas de tempo a Audit realmente é a primeira, né? E até um determinado momento, nem eu sabia disso. Eu tinha uma certa resistência com mídia. Onde é que você vai contratar um médico, um contador? Pelo Google. E aí a gente virou autoridade através da mídia, né? Inclusive, eu estou com... O nosso marketing está aqui presente. Mudou a minha mente. Então a Audit hoje, ela é uma referência no mundo rental. Então, e junto disso, não só a Audit cresceu, mas o próprio boom do rental cresceu, né? O seu público aí, quem de vocês já não alugou um carro, né? Ou então um Uber, né? Falar em Uber é meio comum. Então a Audit pegou essa onda. Eu sempre pregava o meu evangelho do rental, que o rental é diferente. Ou diferente de qualquer outra coisa. E aí a gente pegou o boom. Então hoje a Audit, ela colhe essa visibilidade. Porque todo mundo hoje quer alguém que entenda desse mundo. E a Audit é pioneira. E se você olhar para o futuro, isso se potencializa, né? Porque as próprias concessionárias, a gente sabe, que estão virando empresas de locadora. Eu acho que você, olhando para o futuro e olhando a tendência do mercado, acho que com a especialidade, com a estrutura e com a expertise que você desenvolveu, é um caminho bem interessante, né? É, e bate esse caminho, Luciano, com a cultura. Então, o que está acontecendo? Sempre teve esse movimento? Sim. Só que a cultura, ela não era tão radical como hoje. Então o jovem hoje não quer carro. O jovem hoje não quer casa na praia. Eu acho isso super legal. A juventude, ela tem algo muito descolado, pode ser perigoso. Mas no mundo corporativo, a gente percebe. Então ele não quer nada. Para você ter noção, existe locadora até de maquiagem. Para onde a gente está indo. E a Airbnb, a Uber, ela criou essa cultura e bate com o jovem, né? Porque o jovem já é descolado, né? E a gente percebe que tudo está virando rento. Então, tem equipamento de mídia, tudo é locado. Tudo é locado hoje. Então essa tendência, ela não é mais tendência. Na realidade, a vida daqui para frente, ela vai ser mais uso e menos posse. E isso é muito bom. E trazendo esse cenário, você ano passado, de uma maneira pioneira, criou um fórum, um fórum rental online. E esse ano o desafio ainda maior é fazer presencial. Mas vamos falar da primeira edição. Como é que foi a experiência e mais do que isso? A iniciativa de você, mais uma vez, dentro de um pioneirismo, lançar um ambiente para que esse mundo rental se conecte e possa compartilhar conhecimento. A contabilidade, ela está um pouco atrás, ela ainda não alcançou a realidade do mundo rental. Nós fomos em 2017, nós fomos contratados pela Uniabla, uma universidade do segmento de locadores de carro. E eu fiz duas rodadas. Ficamos dois anos rodando o país inteiro, né? Cada capital nos contratou. E aí o que nós percebemos? O contador não conhece o mundo rental. Como ajudar esse pessoal, sendo que a nossa base é em São Paulo? Aí veio a ideia do fórum. Então nós fizemos ano passado um fórum. É lógico que a Covid fez com que a gente fizesse online. Foi muito bom. O resultado foi bom. As pessoas que participaram. Então foi um pioneirismo a gente transmitindo um conhecimento aqui de São Paulo para o Brasil todo para ensinar. Então a pegada do fórum é compartilhar para o pessoal que atende empresas entender que o mundo rental é outra coisa. Então foi uma experiência muito boa, Luciano. A gente teve apoio de associações, nós trouxemos nomes de peso do segmento, não só de carros como de equipamentos. Então foi uma experiência sensacional. E agora nós vamos repetir a dose. Ano passado foi 100% online, tinha que ser. O estúdio foi um corre muito bacana. E esse ano já um formato totalmente novo, presencial, tudo. O fórum ele meio que dita a tua característica de um cara empreendedor inquieto, de querer sempre criar algo novo. E não para você, mas para dividir conhecimento. Imagino que sempre o primeiro é o grande desafio, até porque é o primeiro. Acho que o segundo, ainda que seja num modelo diferente que é o presencial, mas o friozinho da barriga talvez do primeiro já tenha passado. Como é que está a preparativa agora para esse segundo? Quando vai ser? Onde vai ser? Então agora a gente vai fazer dia 25 e 26 de outubro. Vai ser lá no Vila Bissute, espaço Bissute, lá na Vila Olímpia em São Paulo. E o desafio ele é legal, embora o primeiro foi online e a gente teve a experiência, o presencial ele tem uma pegada diferente, ou diferente, porque a gente tem que preparar gente, tem que preparar público, tem gente que quer no online e a gente só está fazendo presencial. Então é muito bacana. E a gente quer novamente nesse fórum, agora como é tete a tete, o público ter a oportunidade de conversar com o nosso palestrante, a pessoa que vai trazer o tema. Então é um desafio sensacional. Eu gosto dessa novidade, o inquieto mexe muito comigo. Então vai ser muito legal. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Paulo Henrique. O Paulo Henrique é CEO da Audit Consult. Nós voltamos no instante. Olá, eu sou o Homero, diretor da PEAG. E hoje estou aqui para bater um papo com vocês a respeito do que se houve ao mencionar facilities. Tem dois termos muito comuns na indústria, que são o soft services e o hard services. Qual é a diferença de um para o outro? Na PEAG nós temos 14 anos de experiência em facilities. Então para nós esses termos fazem parte do nosso dia a dia. Os hard services, eles são definidos como serviços que não podem ser removidos ou não são eletivos. Eles são indispensáveis como, por exemplo, a manutenção, a elétrica, a hidráulica, o sistema de combate a incêndio. Já a parte dos soft services, eles são serviços agregados de grande valor e importância. Mas eles são eletivos e podem ser flexibilizados de alguma maneira ou contratados ou de forma orgânica, como, por exemplo, a alimentação, a limpeza, a recepção e a detetização. Cada grande área possui métodos e processos específicos, mas a sua eficiência pode ser ampliada mediante ferramentas que utilizamos na PEAG como diagnóstico inicial, plano de ação, definição de produtos e tecnologias com estratégias. Essa é a nossa visão de eficiência. Essa é a PEAG. A PEAG. A PEAG. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Paulo Henrique. O Paulo Henrique é o senhor da Audit Consult. P.H., voltar um pouquinho para o final do primeiro bloco, quando a gente abordou de uma maneira mais superficial o fórum, eu quero me aprofundar um pouco mais sobre esse evento, que é um pioneiro no Brasil, acho que a gente não pode deixar de passar para o telespectador a importância e a relevância dessa tua iniciativa aqui para o mercado brasileiro. Como é que vai ser o formato? É palestra? Vai ter encontros, reuniões? Só para o telespectador conhecer um pouquinho qual a estrutura e a estratégia que você montou para esse fórum. Então, nós vamos ter dois dias, dia 25 e 26, a gente vai dar às 9h30 até às 17h30 com palestra. Então, a gente vai ter uma abertura. O primeiro dia vai ter o presidente do Conselho da ABLA, que é a Associação das Locadoras. Depois a gente vai ter logo de cara uma... A gente está trazendo um coaching, que vai dar um turbinado no pessoal e aí nós entramos em temas. Então, vão ter palestras de 40 minutos com espaço para perguntas. Quem estiver lá vai poder, literalmente, metralhar o palestrante. E a gente está trazendo temas muito importantes. Então, existe no mundo renta alguns mitos. Então, nós vamos falar sobre ganho de capital, quem vende equipamento e vende carro. A gente vai falar sobre o PERSI, é um assunto que está muito em evidência hoje, Luciano, que é, por incrível que pareça, um parcelamento e uma benesse. O governo isentou empresas para não pagarem impostos durante cinco anos. Isso é um milagre. E aí a gente desconfia do santo. Nós vamos tratar desse assunto lá. PIS, COFINS, ou seja, a gente vai ter um fórum aberto a temas das locadoras. Como ele é um fórum rente de contabilidade, a gente vai estar bem focado nesse tema contábil. Vamos ter, inclusive, a doutora Muta, uma advogada especialista em trânsito, que é um gargalo aí do pessoal de carros. E a gente vai ter um expert falando sobre network. Uma pessoa que dispensa apresentações, está aqui do meu lado, que é o Luciano. Ele vai estar trazendo para a gente a importância. Você sabe que o Mundo Renta, o Luciano, ele não tem muito essa pegada de network. Ele ainda acha que é naquele formatinho, que participar de eventos e tal. Então a gente fez questão de trazer o Luciano, porque o tema é importante. Então vão ser palestras nesse formato. 40 minutos, um bate-papo. E depois a gente vai trocar figurinha com o pessoal. Primeiro, uma honra poder estar nesse movimento pioneiro e ser convidado e lembrado para poder fazer parte nos quadros da palestra. Espero que eu possa contribuir aí. Vai sim. Agora, qual é o tamanho desse mercado rente no Brasil hoje, IPH? Então, de carros eu tenho na mão. Hoje a gente tem 13 mil locadoras de veículo. É bastante. Locadoras de equipamentos é gigante. Nós temos uma rede, que é a maior rede de locadoras. Ela tem 500 lojas. É uma locadora só, uma marca só, que tem sublocadoras. Então você aluga enceradeira, furadeira, tudo. E aí você cresce. Você vai para a Armac, falando aí, empresas gigantes, que mexem com o ramo agrícola. Nós temos uma gigante no Brasil, que é uma multilocadora, que é agrícola, carros, equipamento. Então é gigantesco. E só está começando, Luciano. Por incrível que pareça, hoje o Brasil tem nas mãos das locadoras, as empresas, 10%. Vamos falar em frota, carros. 10% dos carros das empresas estão na mão das locadoras, aqui no Brasil. Lá fora, na Europa, 70% da frota está na mão das locadoras. E você acha que isso é uma tendência aqui para o Brasil? É uma tendência. Já chegou. A gente está num momento agora de carro elétrico e está acontecendo algo totalmente diferente. As locadoras, elas sempre começam no público normal, como a gente. O de elétrico, não. Está começando nos pesados. Você pode ver aí as grandes empresas circulando por São Paulo carros elétricos. Então, além da grande corporação alugar, está alugando caminhões, que é uma coisa nova. Não é uma coisa muito comum. Então vai bombar. O que é mais barato? Comprar ou alugar? Alugar. É? Alugar. Eu hoje vim para cá de carro alugado. Eu não tenho carro. Eu sou uma prova viva. Tem hora que eu quero pedalar. O que eu faço? Alugo um SUV. Ah, eu vou lá falar com o Luciano. Vou alugar um estilo de carro. Ou não vou fazer nada. Vou alugar. Então, o rental te dá possibilidades. E é mais barato. E talvez o desafio seja na cultura. Esse sentimento de propriedade que o ser humano precisa ter, não tem mais. Não é mais seu. É, o latino tem muito isso. Está lá fora na Europa, Estados Unidos, essa cultura já... Mas o latino ainda tem. Mas está quebrando. As duas. A gente tem que falar Airbnb e Uber. Ele não só trouxe essa possibilidade, mas está entrando na mente. E aí, quando pega na cultura, segura. Vamos relembrar aqui as datas. Quem desejar estar conosco lá no fórum, como é que faz, PH? Acessa aí forrent.com.br. No Instagram também, forrent.com.br. Lá tem o link, tem os ingressos. Inclusive, você tem que correr, porque até o dia 30 agora a gente tem um lote com promoção de 30%. Depois vai dar uma aumentadinha aí. Então, você clica e participa. Ele vai ser totalmente presencial. Mas são dois dias que você vai praticamente tomar um banho do mundo rental contábil, tributário, jurídico. Então, é muito interessante. Mês que vem, 25 e 26 de outubro. Agora, na nossa última conversa, você falou sobre o laudo de depreciação. Um assunto que eu achei relevante para trazer aqui para o nosso telespectador. Pudê explicar para nós o que é esse laudo de depreciação e como é que você tem, através desse trabalho, também ajudado as empresas a pegar? O que acontece, Luciana? Qualquer empresa, não só a locadora, ela apura os impostos. Então, esse laudo é feito para empresas que estão no lucro real. Lucro real é uma forma de apuração de impostos que você paga baseado no seu balanço. Então, o que acontece? Dentro das despesas que as empresas têm, existe a depreciação, que é o desgaste do bem. O que acontece com a locadora? O carro meu e o seu, pessoal, a gente usa um determinado quilômetro. A locadora é 5, 6, 10 vezes mais. Não para. Então, existe um laudo que a gente consegue com órgãos públicos. É um laudo que está no regulamento do imposto de renda. E esse laudo, ele acelera. Então, uma despesa que você demoraria 5 anos para você lançar no seu balanço, reduz para 2. E a Receita Federal, ela tributa as receitas das locadoras com piso e cofim. Só que ela deixa diminuir a depreciação. Ou seja, eu acelero. Então, eu tenho mais despesas de depreciação num período curto. Uma locadora de carros hoje, um carro fica 2 anos lá. Depois ele é vendido. O que acontece quando você não tem um laudo? Você demora 5 anos para transformar todo aquele carro em despesa. Só que o carro só fica com 2 anos. O que o laudo faz? Ele traz praticamente os 5 anos para 2. E aí você ganha. Qual o benefício que a locadora tem? A gente está terminando um laudo agora. É uma locadora de mais ou menos 2 mil carros. Ele está tendo um crédito de 10 milhões de piso e cofins. O laudo custou talvez 100, 50 mil reais. Então, vale a pena. Então, essa é uma opção para qualquer empresa. Mas a locadora, como ela usa muito... E esse processo dentro da Receita já é resolvido? Já é resolvido. É o artigo 320 do Regulamento do Imposto de Renda. Lá ele diz que qualquer empresa pode mudar a taxa de depreciação desde que contrate um órgão público, federal ou estadual também. Então, isso aí já pouca gente conhece isso. Mas como a gente está no segmento, vale a pena. Gera muito dinheiro no caixa. Agora, esse é um serviço que a Audit oferece, dentre outros tantos. E também tem curso, palestra, especializado para esse público. O que você tem lá de serviço também, além desse trabalho de depreciação que você oferece para esse universo rente ou pegar? Então, a gente faz hoje a contabilidade, a gente terceiriza a contabilidade da locadora. A gente tem a Audit Academy, ou seja, são cursos... Chique, né? São cursos para você, contador, que não conhece o mundo renta. Então, são oito horas que a gente faz uma imersão. O fórum, na realidade, ele nasceu baseado nesse curso que a gente faz há muito tempo, né? Então, agora vamos espalhar. Então, a gente faz esse curso e o contador fica especialista. E eu tenho um produto muito bom que é... A gente faz um estudo de regime tributário. A maioria das locadoras está no lugar errado, achando que está surfando nos impostos e está perdendo dinheiro. Então, a nossa especialidade é isso. A gente faz tudo isso que a locadora precisa. Agora, por que um segmento tão pujante, que tem crescido, meio que a contabilidade ficou, se distanciou... Você consegue explicar isso? Por que, dessa razão? Olha, tem um versículo da Bíblia que tem tudo a ver, né? Romanos 12 fala... Fala... Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que tem a ver isso com a sua questão? O contador, ele se conformou com determinados segmentos. Então, serviço, indústria e comércio. E ele não entende que o mundo renta é diferente. Então, ele se acostumou, se conformou e não renovou a mente. A pegada do fórum, a gente tem, inclusive, Luciano, uma frase... É... Que o mundo, a mente, nós somos como paraquedistas. Você só consegue fazer o seu serviço se você abrir o paraquedista, não você cai. Então, as nossas mentes são da mesma forma. Então, o que a gente está querendo fazer para o público renta? A gente está querendo transformar para você não se acostumar com aquela contabilidade de feijão com arroz e renovar a sua mente, que é através do fórum, está por dentro do mundo renta. Então, o contador, ele ficou muito para trás. Então, a gente está tentando trazê-lo para cá. E a conformidade é muito ruim, né? Porque você acha que é tudo igual e você vai ver, não é. É bem diferente ou diferente, como eu gosto de falar. PH, prazerizaço tê-lo aqui, rever o amigo, feliz por ver esse momento tão especial que você está vivendo com a Audit. Mais um passo importante que você tem agora consolidado nessa jornada de sucesso. Programa sempre aqui à sua disposição, convite permanente, sempre que você desejar estar aqui conosco, compartilhando aquilo que é novidade na Audit, sempre será muito bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço aí para o seu público. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal aqui na Prime. Lembrando que o Programa Neto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento. Novitá. Alimentação empresarial. Olá, eu sou o Homero, diretor da PEAG. E hoje estou aqui para bater um papo com vocês a respeito do que se houve ao mencionar facilities. Tem dois termos muito comuns na indústria, que são os soft services e o hard services. Qual que é a diferença de um para o outro? Na PEAG nós temos 14 anos de experiência em facilities, então para nós esses termos fazem parte do nosso dia a dia. Os hard services, eles são definidos como serviços que não podem ser removidos ou não são eletivos. Eles são indispensáveis como, por exemplo, a manutenção, a elétrica, a hidráulica, o sistema de combate a incêndio. Já a parte dos soft services, eles são serviços agregados de grande valor e importância, mas eles são eletivos e podem ser flexibilizados de alguma maneira ou contratados ou de forma orgânica, como, por exemplo, a alimentação, a limpeza, a recepção e a detetização. Cada grande área possui métodos e processos específicos, mas a sua eficiência pode ser ampliada mediante ferramentas que utilizamos na PEAG como diagnóstico inicial, plano de ação, definição de produtos e tecnologias com estratégias. Essa é a nossa visão de eficiência, essa é a PEAG.